Bom, pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 30 de outubro de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Vamos falar dele? Felipe Neto, o menininho que tá fazendo a farra. Não, não tá. O negócio não tá muito bom pra ele, não, gente. Enfim, olha essa daqui. Felipe Neto, Felipe Neto. Amor de Deus, não paga mais, mico. Rapaz, tá feio. Felipe Neto chama a extrema-direita de assassina, cita Trump, e depois, covardemente, apaga a publicação. Ora, fala e não assume? Tá com medinha de quê? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária, curte nosso canal. Gosta do nosso trabalho? Seja um apoiador e um colaborador. Veja só que interessante, gente. Só pra gente entrar na matéria aqui. Ó, ele chama... Quando chegar na parte eu faço o comentário. Vamos embora. O youtuber e militante esquerdista Felipe Neto aprontou mais uma de suas maluquices alucinógenas. Desta vez, ele resolveu atacar a extrema-direita, classificando-os como assassinos. Ao comentar sobre o pedido de demissão do jornalista Glenn Greenwald, Felipe Neto disse o seguinte. Esses não são tempos comuns. Estamos em uma guerra contra a extrema-direita doentio e assassina. Preste atenção aqui, gente. Só pra gente falar, ó. Extrema-direita. Agora, quem fala em assassinos, quem acusa com acusações pejorativas e pesadas, não é a direita. São eles. Você vê a direita chamando eles de assassinos? Não. Mas eles não chamam de assassinos. Eles dizem a extrema-direita. Eles usam esse termo. Extrema-direita. Ou seja, o extremismo não tá na gente de direita. Tá neles. Quando eles colocam a gente como extrema-direita, como genocidas, como assassinos miseráveis. Pois é. Pois é. Quando eles fazem isso, eles é quem estão sendo extremistas. Por quê? Porque não conseguem rebater os fatos, não conseguem desmentir as coisas que são faladas sobre eles, e aí partem para um tipo de agressão verbal para dar a ideia de que nós somos os extremistas. Mas veja que a ação dele, essa já é extremista em si. Vou ler de novo, ó. Aqui. Ó. Olha se a frase dele já não é extremista. Esses não são tempos comuns. Estamos em uma guerra contra a extrema-direita doentia e assassina. Ou seja, ele tá chamando 57 milhões de brasileiros que votaram em Bolsonaro, mais outro tanto de brasileiro que resolveu passar para o lado Bolsonaro de extrema-direita, doentes e assassinos. Aí eu pergunto para você, quem é o extremista? Nós? Que usamos o nosso direito ao voto democraticamente? Ou eles que perderam as eleições, não se conformam, não acabaram com as eleições, continuam como se as eleições continuassem, não aceitam a democracia e tentam atacar de todo jeito. Eu não entendo a imparcialidade editorial em tempos como esse. O militante ainda citou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nada é pior que Trump. Nada. Logo após a postagem, Felipe Neto voltou atrás e rapidamente apagou a publicação. Mas o print é eterno. Cara, é por isso que esses caras querem de todos os jeitos acabarem com a internet, limitarem a internet, colocar um monte de restrição. Porque ele fez a merdes, mas tá aqui. Tá o print aqui pra conferir. Posteriormente tentou justificar sua atitude. Depois de uma breve conversa aqui no Twitter com o Glenn Greenwald, foi apresentado a uns pontos interessantes de reflexão. Como falei, estou sempre disposto a mudar de opinião, principalmente quando se trata de algo que sou leigo. Agora é leigo, é? Agora é leigo. Vou estudar mais sobre isso. Até lá apaguei os Twitters. Eu acho que você apagou, foi com medo mesmo. Não foi porque, né? Você achou que ia ter uma reação, teve outra, né? Acho que talvez... Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte. Ele publicou o tweet, gente. Aí ele pensou que ele ia ter apoio. Aí ele teve uma enxovalhada de toma-lhe cutucada. Aí ele falou, apai, é melhor eu sair de fininho. Né? Tá aqui o outro tweet dele que eu acabei de ler agora, né? Quanta covardia. O cara não sustenta o que diz. Fala a bobagem, depois diz que precisa estudar mais. Ah, isso eu acho que ele precisa mesmo. Vai estudar. Ui! Tá aqui, gente, a matéria, né? Gente, presta atenção nisso aqui. É uma das qualidades do presidente Bolsonaro. Ele fala e assume o que diz. Ele bateu naquela mesa, naquela reunião lá, deu voadora, deu nos peitos do Moro, sem pena, cobrou de todo mundo ali e ele manteve a palavra. Falou e disse o que tinha dito. Ele faz as críticas dele ao Congresso, ele faz críticas ao Wester, ele mantém a palavra, ele faz críticas, ele faz críticas a todos e ele mantém a palavra. Essa é uma coisa bacana do presidente Bolsonaro. porque você sabe, de fato, qual é a opinião do presidente em determinados assuntos. Se você gosta, você gosta. Se você não gosta, você não gosta. Mas você sabe o que ele tá falando, que a opinião dele é aquela. Essa turma aqui é a turma do oportunismo. Se eu falo uma coisa e dá ibope, beleza, eu mantenho. Se eu falo uma coisa e não dá ibope, a coisa se reverte contra mim, então eu vou lá e tiro. Coisa que o presidente Bolsonaro é o contrário. A peia pode comer em cima dele, a madeira pode descer, a lenha pode quebrar no lombo do presidente. Mas o que ele falou, ele sustenta. A hidroxicloroquina foi um exemplo disso. Foi um exemplo. Ele foi contra o fechamento de tudo o tempo inteiro. A economia, andar junto com a ação, apanhou, feito, peia de 10, ele levou sozinho. Ele mudou sua postura? Não. Ele criticou Glenn Greenwald, ele critica Lula, PT, ele critica o pessoal do PSOL, ele muda sua postura porque apanha, porque a imprensa espreme ele de um lado, distorce o que ele diz? Não. Essa turma não. Essa é uma turma que, essa turminha aqui, não dá pra você confiar nela. É uma turma que, se você entrar numa briga com eles, eles falam assim, olha gente, é tudo, e pá. Eles jogam você dentro da confusão e pulam fora, na hora que a coisa aperta, deixa você sozinho. Delcídio do Amará, o senador que foi impeachmado na época de Dilma Rousseff, ou que foi caçado no meio do impeachment de Dilma Rousseff, é um claro exemplo. Dilma abandonou ele na hora que ele foi preso. O PT largou mão dele. Foram os primeiros a votar a caçação do cara. Por quê? Porque não interessava mais. É o que acontece com quem se alia com essa turma. Tá aqui, fez o escândalo, aí depois veio, porque eu fui refletir, porque eu lembrei um áudio, porque não sei o quê, o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, a mula sem cabeça, essa cipereira, aquela coisa toda, a comadre florzinha, coisa, meu Deus do céu, ai meu pai. E aí a gente acredita. Não, a gente não acredita, pelo menos eu não. Acho que a coisa não deu certo, ele não teve o apoio. Eu acho que muita gente deve ter dito poucas e boas e poucas e boas, boas e poucas e muitas outras coisas. E aí ele falou, pá, o negócio tá feio pra mim, já não tá bom, se eu deixar isso aqui a penha vai comer mais, deixa eu tirar. E foi lá e tirou. Aí veio com essa coisa de justificativa e da satisfação. Meu Deus do céu, mas é como se alguém quisesse satisfação desse menino, gente. Você quer satisfação desse menino? Eu não, pra mim é problema dele, o que faz da vida dele é problema dele, não tô nem aí. A gente tá aqui só pra dizer, pra mostrar na verdade como essa turma não tem palavra, falta de palavra, falta de coerência, de responsabilidade. Isso aqui, ó, primeiro, vamos lá, já começa errado, o cara fala besteira e depois tira o que fala. Primeiro, ou ele falou sem pensar, isso demonstra que é uma turma que age sem antes analisar as consequências, ou tentou utilizar o oportunismo, que eu acho que deve ter sido isso. enfim, é mais um influenciador que não influencia nada, a não ser a própria esquerda que fica ali. Ó, gente, esse é um cara que logo, logo vai ser abandonado pela esquerda. Não se preocupem, não. Daqui um tempo, ele é mais um daqueles que vai estar assim, ó, a carta capital. Tá aí, ó, capenga pra lá. O homem tem que mudar carta capital pra carta capenga, porque... Né? Canal Brasil Notícia, gente. Fui. Fui. Fui.